O batismo é um atorimento dos filhos de fé É o primeiro sacramento na Umbanda indispensável para a pessoa ter a vida religiosa plena É uma iniciação É uma apresentação às divindades da Umbanda para que enfim as suas vibrações ao Espírito encarnado e assim ele passe a receber a proteção dos orixás É realizado para revestir o espírito e o mental do ser com uma aura protetora semelhante à proteção divina que o Espírito recebe ao reencarnar É a entrada do Espírito na dimensão religiosa na Umbanda É quando o médium se torna filho de homo e seguidor de Pai Oxalá passando a fazer parte do seu exército branco Pelo batismo a pessoa é incorporada à Umbanda passando a ter os direitos e deveres próprios da religião É um cerimonial santificado e participativo com preces, toques, cantos e atos litúrgicos específicos A água tem o poder de limpar, purificar e alimentar o nosso espírito E quando jogada na cabeça, purifica e promove a unificação do batizando com as forças espirituais superiores além de fortalecer, equilibrar e alimentar a alma com vibrações puras e harmoniosas A vela batismal acesa simboliza a luz, o fogo, a terra e o ar É o espírito vivo que entrega o batizando simboliza o acolhimento do seu íntimo da Umbanda com sua religião A guia é feita de contas que é o elemento de ligação, amparo e proteção do médium com os padrinhos espirituais Os padrinhos materiais assumem a responsabilidade de serem orientadores do afiliado na Umbanda juntamente com os arcedores Mais uma vez eu vou dizer Como é lindo ou para Oxalá Mais uma vez eu vou dizer Como é lindo ou para Oxalá O sol quando está a brilhar Ilumina minha vida e o calor que eu brilhar O sol quando está a brilhar O sol quando está a brilhar Ilumina minha vida e o calor que eu brilhar Mais uma vez eu vou dizer Como é lindo ou para Oxalá O sol quando está a brilhar Ilumina minha vida e o calor que eu brilhar O sol quando está a brilhar Ilumina minha vida e o calor que eu brilhar Vamos Oxalá Oxalá O paladar nós cruzamos com o mel Com o mel é cruzado para dar o batizando Para que tudo pela sua boca adentre Seja para sustentá-lo E que tudo que dela saia Seja para confortar e construir O olfato nós cruzamos com a mirra E com a mirra é cruzado o olfato do batizando Para que o ar que respire seja a prova De que Deus existe e de que estando vivo Deverá fazer de cada segundo de sua vida Uma eterna gratidão O tato nós cruzamos com o incenso E com o incenso é cruzado o olfato do batizando Para que tudo que toque Seja para a construção do bem e da felicidade A visão nós cruzamos com o sal Com o sal é cruzada a visão do batizando Para que seus olhos enxerguem Somente a verdade e a bondade em seu semelhante Já que somos todos criação e semelhança de Deus A audição nós cruzamos com o óleo E com o óleo é cruzada a audição do batizando Para que seus ouvidos atentam somente palavras Que sirvam para fortalecê-lo e ajudá-lo Na sua evolução espiritual e material Com a benção de Zambi com fé em Oxalá Oxó se está em terra para batizar Com a benção de Zambi com fé em Oxalá Oxó se está em terra para batizar Vai batizar, vai batizar Vai batizar, vai batizar Com a benção de Zambi com fé em Oxalá Oxó se está em terra para batizar Com agressão de sangue, com fé e oxalá O chó se sai em terra para batizar Oi, batiza ela, batiza Oi, batiza ela, batiza Oi, batiza ela, o chó se vai batizar Oi, batiza ela, batiza Oi, batiza ela, batiza Oi, batiza ela, o chó se vai batizar Oi, batiza ela, batiza Oi, batiza ela, batiza Oi, batiza ela, o chó se vai batizar Com agressão de sangue, com fé e oxalá O chó se sai em terra para batizar Oi, batiza ela, batiza Oi, batiza ela, batiza Oi, batiza ela, o chó se vai batizar Oi, batiza ela, batiza Oi, batiza ela, batiza Oi, batiza ela, o chó se vai batizar